Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó, do ser da terra? Filó, ainda bem que tu chegou, mulher, porque eu achei que a minha pele estava nas últimas, Filó. A pele das mãos, a pele do rosto, a pele do colo. Olha, amiga, vigia, hein? Vigia, porque nós também envelhecemos muito rápido as mãos, o colo, não é só o rosto, não. Então, a gente tem que prestar atenção, porque às vezes a gente está protegendo tanto o rosto, tanto o rosto e não protege, como se diz, as outras partes que também são importantes. Essa receita de hoje, pra você que tem a pele muito ressecada, que tem a pele manchada e já está com a pele bem envelhecida, tanto das mãos, rosto e colo, essa receita vai te ajudar demais da conta. Então, já enche de like, já se inscreva no canal, já ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, porque olha, se você não está inscrito e com o sininho ativado, amiga, amigo, tu tá perdendo. Olha só, preste atenção, você vai precisar de uma clara do ovo. A clara não precisa bater ela, ok? Pegou uma clara? Nós vamos usar aí agora o amido de milho, que tem uma ação clareadora, hidratante e nutre a sua pele. Com a clara do ovo, você não está entendendo de como isso estimulará o colágeno da sua pele naturalmente. Então, nós vamos colocar aqui uma colher de sopa do amido de milho, bem farta mesmo, e vamos misturar. Nós vamos usar aqui nessa receita incrível também, um óleo vegetal. Aí você pode escolher ou azeite extra virgem, ou óleo de coco, ou óleo de rícino. Os óleos vegetais têm ação anti-inflamatória, o óleo vegetal vai ajudar a nutrir a sua pele, vai clarear naturalmente. Olha isso como já ficou. Agora aqui, eu vou colocar hoje o azeite extra virgem. Deixa eu usar essa mesma colher. Eu vou usar uma colher de sopa do azeite extra virgem. Olha só, se você não for usar nas três áreas, rosto, colo e mãos, você pode diminuir essa receita pela metade. O importante é você fazer bem na hora de usar, certo? Não pode guardar essa daqui, não. Olha só, você faz assim, ó, misturou bem. Gente, essa receita é maravilhosa, é surreal o efeito que ela causa. Olha só, fez isso, você vai pegar, vou te dar o exemplo aqui das suas mãos. Faça à noite, porque depois... Gente, olha isso daqui. Você passa assim, ó, fazendo movimentos circulares, certo? Você deixa agir. Primeiro você lava a área que você vai passar. Depois enxuga, você passa fazendo movimentos circulares. Deixa eu pôr mais um pouquinho aqui. Fazendo movimentos circulares, porque vai hidratar e nutrir a sua pele profundamente. Gente, você não tem noção da pele que você vai ficar. Passou, você espera aí entre 30 e 40 minutos. Aí você lave o seu rosto, certo? Com água natural. Não é água quente, não é água morna. Lave o seu rosto. Seque e passe um hidratante de sua preferência. Eu gosto muito da pomadinha Bepantol. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que tem a similar dela, certo? Tem a Bepantriz, a Probentol, que ela é mais barata, é coisa de 10 reais. Mas aí se fala, filó, eu não tenho. Você pode usar, então, aí o hidratante de sua preferência que caiba no seu bolso. É importante, essa receita aqui, você pode fazer ela três vezes na semana. Agora, dormir com hidratante no rosto, você faz isso todas as noites. Pela manhã lavou o rosto, use o seu protetor solar de duas em duas horas ou de três em três horas. Ai, filó, mas eu trabalho maquiada. Passo o protetor solar embaixo da maquiagem. Amigo, o importante é cuidar. Olha só, se inscreva no canal, ative o sininho, vai lá no seu Facebook agora e compartilha esse vídeo. Porque é tão bom ajudar o próximo, não é verdade? Não se esqueça de compartilhar também nos seus grupos de WhatsApp. E diz aqui nos comentários de qual cidade, país você está me assistindo. Não se esqueça também de correr lá no meu Instagram, que é Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial, lá a gente se diverte demais, só está faltando você, hein? Olha só, se você postar alguma coisa no seu Instagram, me marque nos stories que eu reposto. É isso mesmo. Se postar alguma coisa, tem pessoas que fazem receitinha, eu posto uma foto, me mando uma mensagem. Pode me marcar que a Filó vai repostar, ok? O cheiro bem gostoso da Filó, eu amo vocês demais da conta, jamais se esqueçam disso. E tratamento contínuo, o resultado é certeiro. Cheiro bem gostoso, bye!